Vem loucos? Ela é casada, ela é casada, sabe? Ela é casada, ela é casada, não pode dar um sonho de novo Já não dá mais pra viver Com sentimentos sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Eu só amanhecer E a vida acontecer Um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Um lugar que há por conta da renação Parents surto Faz de conta que ainda é cedo Um lugar que há por conta da renação A boca acaba Não pode dar um sonho de novo Mas se você tem que fazer Mas não pode dar Agora Obrigado.